Tô aqui no meu carro dançando um Michel Teló de boa Mais de 300 reais o rei Com essa alta do dólar quanto é que deve ter ficado na calça? Agora é mais de 500 reais no mínimo É mano Ainda bem que não são 300 dólares Porra Agora quase preço a minha casa É um coitado da veia Coitado da filha dela também né Não pode ficar uma calça de 300 reais Por dólar Eu acho que a calça hoje em dia é uma coisa fundamental para os jovens Acho que não só para os jovens É acho que para todo mundo precisa de calça Não necessariamente Ninguém precisa de calça na verdade Ninguém precisa de roupa Mas você vai ficando pelado por aí Não pode usar short Na verdade Caralho Caralho Sou de calça nessa pia Não Não Hoje em dia eu gosto de calcinha jeans De mais de 300 reais Calcinha jeans Caralho Aí é para castigar o peão A mina mete a calcinha jeans ali e fala Você está fugindo Não é aquelas Os jovens Short são pequenos É trap É trap? Nada não Opa Caraca Difícil Opa 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 Eu fiz o bagulho perfeitão Nossa senhora Nossa Caralho Mas 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 Você fez doc? Eu fiz Ele que chamou a corrida Você acha que ele já sabe? Que isso É sério O Vaurid Eu fiz tanto Faz comigo não Me esforcei tanto Para fazer negócio Quando o negro está calado assim É que está fazendo Ai passei Calma 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 Tem que ir rápido Só para deixar claro Ah não acredito Cara Eu fiz o bagulho Mas não deu altura Ah não faz isso comigo Cara Ah cara Eu consegui fazer Moço Se prometeu A minha morte Não porra A minha morte Eita Cai na trepa Estrus Caraca Eu sou o famoso Chavos Que isso cara Ah cara Que sacanagem Eu consegui fazer Cara Quero pova Tá aqui no vídeo Filha da puta Fiz Oh yeah Quero pova Prova é o caralho Moleque do caralho E DJ Eu dou no pia Já terminou doctor? Não tô fazendo a segunda Ai caraca Yeah Motherfucker Mothertrap Bom Deu salto Vamos ver se eu vou chegar No check trap Check trap Vai 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 Freia 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 Pega Puta que pariu Eita tem um super salto galáctico Galáctico Corrida é essa meu boy My sexy boy Shit É isso É isso ai Merda Eu tô aqui até agora Eu tô aqui O bagaço Da laranja Só digi trap Dois amantes Puta merda Me fudir Caralho Bora Vambora 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 Alzirinho Vambora Vambora E ao É Vale a pena ver de novo É isso Olha os assuntos ai É isso que tem que aguentar de estagiário Exatamente Exatamente Antigamente a gente falava de que? De bugs De coisas interessantes O cara tem que ficar ouvindo porra de Lagoa Azul Cês são da tarde Cês falavam de banana, ovos e não sei o que mais E é uma banana de pijama? Não Alguém curtir os carinhos carinhosos ai? Claro Pô, essa é sensacional Ah, orloco, de prima Orloco? Ah cara, eu tô fudido Eu não consigo Essa, pera ai meu Essa Essa Que isso Já caí no Drift King, moleque Oh yeah Humilhação Sabia não Meu Deus do céu Caraca Vai DJ Quer contar que é a maldição? Não, maldição não Porra, tá maluco? Normal, é Como que é o nome? Rastro de habilidade? Não, a macumba ai Pra você conseguir Isso, vambora Orloco Baca É, burra e nos pipoco no seu Ah, não deu Não deu a tela pro escopreto Não ia dar nunca Sem ver é difícil O raio né Ooooooooh É do ouvido Ooooooooh Yeah Não sei qual tá essa ameaça Eu vou poder ver o final disso aqui Mas vamos ver se a gente Acilca assim Tá ruim aí também Ó, 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 ó Eu tô no swing na moral Eu tô no swing na moral Passando o farol Vai Vai Para a mora Para a mora Para a mora Nossa Caralho Eu tô nem com o dente ali no bagulho Não dá para no bar Não dá, cara Eu caí ali na moral Eu tenho que ir para cima Vem para dar os saltos Truxo É Não, os saltos Vem para a mora Vamos lá, vamos lá Eu acho que eu consigo fazer essa merda agora Puta que pariu Lembrando que tem Trânsito É mesmo? É? Cláudio Se você não tá satisfeito Vai embora Como é que eu vou embora, cara? Caralho Eu rodei Que nem o peão do baú, maluco Pirão Pirão do baú Pirão? Ô, pirão é like O pirão é maneiro Porra, eu gosto também Gostaria, inclusive Agora que pirão Piracão? Não, aí, Cláudio Você já tá sentindo as bolas Geralmente Gostaria Gostei Nossa, os moleque gostam de uma putaria, né? Gosta, né, cara? Gosta Juventude Hoje em dia Quer saber das nudes só É, ué Caralho E aí? Bate-papo aqui, nego, caralho Didi, armas x, você não sai Isso ali, cara Os moleque estão por um dado Sempre bom É a hora Não importa onde, né, Didi? Sempre gostoso Nem quando Ah, cara, NPC NPC, bo Vai ser uma vadia つsp Acertou Mel Ou não Caralho, NPC,panolho Ah, errei Oh, man Ah, cara O NPCAndre Oh, wars Deu o bug do milênio no cross, hein? Dudu, Dudu, Dudu Deu o erro do sistema Dudu e Edu? O David Jones foi? Foi? Não sei, né? Só uma volta, cara? Vira carro, vira rumo no carro Fui, porra! Caralho, de primeira, maluco! Caralho, eu vim aqui, é o David Jones capotar aí, vamos, vamos Vem comigo! Caralho, eu fiz de primeira na segunda, cara, como é que pode? O que que explica isso? Ó o NPC, cuidado com o NPC NPC, abu? Vai Sabia não Ah, piruzinho! Ah, cara, a plaque azul me fudeu, puta que pariu Obrigado, Dudu Você caiu na trap? Tinha trap? Tô fazendo nenhuma coisa, obrigado Tinha trap? Eu não vi trap Explodiu a armacisa Caralho, terceiro de novo, que merda Caralho, eu fiz o pulo do gato aqui Pulou do que? Caralho, a armacisa aí Passou porque eu tava fazendo bagulho aqui A armacisa, maldita ali, já tô avisando Tá fazendo sujeira ali? É, armacisa Que foi isso? Não sei Puta que pariu, e o Didi trap? Moço, moço Caralho, onde termina essa merda? Pela minha morte Eu prometo Acabou Acabei Boa 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 Boa